O que você achou do time da Nil? Mano, a time da Nil é um dos melhores times mobile que eu já vi, mano. Eles tão jogando há muito tempo juntos, já participaram de outros campeonatos. Se eu não me engano, os caras... Tem... é... Game House também, não tenho certeza. Não sei não, mano, mas tipo... Sei que os caras jogam muito. Fiquei sabendo que eles se classificaram também. Outro time que vai... que classificou, que joga muito é o time da BD. Os caras jogam muito, o time da B4. O time do Elgato também tá jogando. Não sei se classificou, o time deles é forte. Alguém sabe se o Elgato já jogou, se classificou, galera? Perna pra quem tem, perna pra quem tem. Perna pra quem tem, perna pra quem tem, perna pra quem tem. Perna pra quem tem. Perna pra quem tem, perna pra quem tem, perna pra quem tem. Vou morrer loteando de novo, mano. É isso. Solo vs Squad insano. Ai, meu capa. Ai, meu capa. Hum, vai chamar seu squad, né? Espertinho. Hum. Oi! Caraca, o maluco tava bem zão de loot, mano. É o boi. Ó o capa, meu... Já entendo, mano. Eu entendo. Vem cá, mano. Eu entendo você, mano. Quando eu passo por isso, mano, meu squad não tá perto. E aí eu falo, vem, vem, vem que tá fazendo graça aqui, mano. Aí o cara fala, mano, não dá, mano. Não dá tempo. Dá tempo, o cara tá aqui fazendo graça. Não dá, mano. Mas dá, mano. Pior que dá, mano. Tá foda, tá vendo? Culpa sua, você fez seu amigo morrer, mano. Por que que você fez isso, mano? Meu Deus, cara. Tinha que ter pensado no futuro. Tinha que ter pensado que, mano, não é o cara solo. É o Coringa, mano. Tá ligado? Teve uma vez que um grande narrador disse... O que que ele falou mesmo, galera? Esqueci, mano. Mano, tô... Freneticão de Free Fire. Joguei muito Free Fire hoje já, mano. Isso é louco, ó, louco. Chegando no estado do Free Fire. Que, mano... Não tá fácil, não, mano. E foi essa frase, mano. Tá ligado? Coringa não perdoa, mano. Às vezes o Coringa morre, toma tiro. Mas quando o Coringa quer, mano... Tá ligado? E é isso, mano. Eu não entendi o que ele falou. Amassou a loud de hoje. Muito obrigado, amassamos. Tem barulho de carro, hein? Fiz um fake shot. Vamos ver se eu enganei o bubo. Enganei. Ele vai partir insanamente insano aqui. Falar, mano, o cara tá lá, ó. Lootando. O cara tá lá, ó. Nem sabe que a gente tá aqui. O cara tá lá, ó. O cara tá lá, ó. O cara tá lá, ó. Tô ligado. É, tá bom. Que bug é esse que não dá pra... Boa. Ai! Beleza, tá sabendo legal. Não sei, perdão. Caraca, mano. Até parece, galera. Eu tô brincando, mano. Quem me acompanha sabe que... Eu mais morro do que me mata, mano. Quem é o mais calmo da Laudy em campeonatos, Rafael? Sem dúvida, o Vini, mano. O Vini teve uma partida que ele matou 11, mano. E ele só fala assim, ó. Matei um. Matei dois. Matei três. Matei quatro. Derrudei. Pode rushar. Oh, guys! Oi. Meu nome é Coringa. Eu vim do futuro te dizer que hoje você pode... Ai! Depois eu te digo o que o futuro diz, porque seu amigo atirou em mim e não deu tempo de passar a mensagem. Ah, bom! 198.350 pessoas ali, mas falta muito pouco. Coringa, cara. Ai, ó. Coringa, cara. Mas, galera, treinamento tem que ser sempre... Mano, nem sei o que eu ia falar. Comecei a falar aqui agora. Já esqueci o que eu ia falar. É, tá bom. Mas, sabe que a gente faz tudo assim sem apegar. Galera, se você ainda não assistiu o último vídeo aí, mano, com o PH, quase que eu fui demitido da Laude de novo pelo que eu fiz. É isso mesmo. Já corre lá no canal pra você ver o que aconteceu. Foi pesado. Eu cair! Não! Faltava só ele, mano! Por que você fez isso, Anderson? Deixa seu like aí pra nós. É nóis, mano. Esse jogou muito. Tá no show. Vap, Vap Yeah! 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 Esse time é foda tamo pronto pra chegar no out. Yeah! 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 É cada preençando com certeza que nos vê e aplaude. Yeah! 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 Montamos esse squad e chegamos pra ganharującollster! Yeah, yeah, yeah.